Segurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem e te fazer nada Amar e amar você até você se amar Eu comecei a dar mal Só pra tentar me concentrar Eu fiz, eu fiz de tudo Mas só que deu errado, deixa de contar Eu não sei nem me, meus amigos Um beijo em você, eu quero dar parabéns, André Tua sorte, viu, velho Você merece Alucinado Um beijo em você, eu quero dar parabéns, André